Olá pessoal, bem-vindos ao Flipabooks, àquele vídeo que vai ser a minha conclusão da maratona outono-inverno de 2017, organizada pela Roberta e pela Vera. E eu estou assim muito baralhada da cabeça como é que 3 meses passaram assim a correr, porque esta maratona foi de 15 de outubro a 15 de janeiro e correu, correu, simplesmente correu, eu não sei, parece que ontem começou e hoje terminou. Quero agradecer a estas duas meninas por nos trazerem esta atividade. Todos os leitores se sentiram à vontade de escolher os seus livrinhos, participar nos vários desafios, ler imenso, partilhar ainda mais, houve mesmo muita partilha e isso verificou-se toda hora naquele grupo fantástico do Facebook e é um prazer fazer parte também destas pessoas que participaram. Então hoje quero partilhar com vocês todos os livros que eu li para esta maratona, está no canal a TBR, inicial da maratona, obviamente que ao longo do caminho muitas coisas acabaram por mudar, eu acabei por ler outros livros e depois tentei encaixá-los nas várias categorias, mas tudo correu bem, eu sinto que li imenso. E eu simplesmente tinha dois objetivos para esta maratona, ler muito, como é óbvio, e se possível superar o número de páginas que eu tinha conseguido ler para a maratona de verão. Na maratona de verão eu tinha lido 4.971 páginas e nós vamos descobrir aqui e agora se eu superei esse número de páginas. Antes de irmos aos livros quero começar por os desafios das redes sociais, que eu fiz todos menos um. O primeiro desafio era para escrever a opinião de um dos livros que eu lesse na maratona, eu li, fiz um vídeo de opinião e publiquei no grupo do Facebook. Essa opinião foi sobre o livro Elantris de Brandon Sanderson, eu vou deixar o link para o meu vídeo aqui nos cartões. O segundo desafio era um desafio de Halloween, que era para sair vestido como uma personagem de um livro que nós já tivéssemos lido. E eu fiz este desafio há poucos dias atrás, esta é a minha foto, conseguem adivinhar qual é o meu cosplay. O terceiro desafio era de Natal, que era colocar o livro que andávamos a ler na árvore de Natal. Tirar uma foto e postar, a minha foto está aqui, está no Instagram, também partilha lá no grupo, os links estão na descrição se vocês quiserem ver alguma destas fotos com mais pormenor. O desafio 4 foi aquilo que eu não fiz, que era falar da maratona e de um livro a alguém e tirar uma fotografia com essa pessoa. E o último desafio das redes sociais era tirar uma foto de pijama com o livro que eu estava a ler e eu o tirei, está aqui também no meu Instagram. Eu gostei imenso de tirar estas fotos e cada desafio das redes sociais acrescentava-nos 10 páginas à nossa contagem de páginas das nossas leituras. Portanto, eu aqui nesta secção de desafios de redes sociais fiz um total de 40 páginas. Agora sim, vamos passar aos desafios dos livros. Os desafios gerais eram 10 e eu cumpri todos. Yay! Desafio número 1, ler um livro que te faça por algum motivo lembrar a escola e eu tinha-me proposto a terminar Harry Potter and the Goblet of Fire, que eu terminei. Quando a maratona começou eu já tinha lido 80 páginas deste livro e terminei as restantes 537 páginas. O segundo desafio era para ler um livro cuja capa tivesse tons escuros e eu li The Archive, da Victoria Schwab. Eu gostei imenso deste livro, leio em Outubro. É uma leitura bastante ideal para esta altura, assim um bocadinho obscuro, uma história um bocado creepy. É um mundo onde as pessoas, quando morrem, são arquivadas num arquivo e o objetivo disto é preservar as memórias das vidas das pessoas, nos corpos das pessoas, depois delas morrerem. É um conceito um pouco estranho, mas que funciona ao longo do livro. Estes corpos estão arquivados, mas há alturas em que eles acordam e tentam escapar do arquivo e o trabalho da nossa personagem principal é persegui-los e devolvê-los ao sítio onde supostamente eles estão arquivados. Portanto, foi uma leitura muito interessante e este livro tem 321 páginas. O terceiro desafio era para ler um livro de contos. Aqui ficou completamente ao lado do que eu tinha planeado. Aqui o livro que eu li não tem nada a ver com o que eu originalmente tinha planeado ler, mas não faz mal. Eu li Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Este livro tem 304 páginas e é um livro com pequenos contos sobre os deuses nórdicos. Temos muito Loki, muito Thor e muito Odin. É um livro engraçado e também uma boa introdução à mitologia nórdica. Para quem não conhece e não está familiarizado, é uma primeira boa leitura para conhecer algo sobre estes deuses. O quarto desafio era para pedir a alguém para escolher um livro para eu ler. E eu, no meu vídeo do TBR, deixei nas vossas mãos escolherem um livro para eu ler. Eu dei três opções e vocês votaram nos comentários e por isso eu li Caraval, da Stephanie Garber. Este livro tem 402 páginas e é a história de duas irmãs que vão a este evento, que é o Caraval. Mas à medida que elas estão lá a chegar, uma delas desaparece e é a história da outra a procurar por a que desapareceu. Num sítio cheio de ilusões, em que nada é o que parece, aquilo que começou por ser engraçado e divertido, rapidamente começa a parecer bastante perigoso. O quinto desafio era para ler um livro que tivesse uma adaptação cinematográfica ou que no futuro fosse ter um filme. E eu li Wonder, do RJ Palacio, que era sem dúvida um livro que eu queria ler há tanto, tanto tempo e que já tem filme, que eu ainda não vi, mas que planeio. Este livro tem 310 páginas e é uma história muito fofinha sobre ser aceite, sobre ser diferente. A história deste menino que tem uma anomalia genética que lhe confere, assim, um aspecto muito fora de normal. Vamos acompanhar a história dele pela primeira vez para o ensino público, sendo alguém tão diferente. Vamos ver como é que as outras pessoas reagem. O sexto desafio era para ler um livro que eu quisesse terminar antes de 2017 acabar. E eu li The Invasion of the Tearling, de Erika Johansson. E aqui é onde a minha TBR começa a mudar muito, não tem nada a ver com o que eu tinha inicialmente, mas foram os livros que eu acabei por ler e tentei encaixar aqui. Portanto, The Invasion of the Tearling tem 572 páginas, é o segundo livro de uma trilogia que eu simplesmente adorei e li aí no final do ano de 2017. O sétimo desafio era para ler um livro que eu tinha há mais de um ano na estante ou um livro que tivesse acabado de comprar. E eu li The Fate of the Tearling, de Erika Johansson. O terceiro e último livro dessa mesma trilogia, do outro livro que eu acabei de mostrar. E como eu vos disse, foi uma trilogia que eu terminei agora no final do ano, este já terminei em janeiro. E tinha claramente acabado de comprar estes livros, portanto, foi comprar e devorar e eu simplesmente adorei esta trilogia. E também não são livros pequeninos, este tem 515 páginas. O oitavo desafio era para ler graphic novel, BD ou manga e eu li Lumberjanes, uma graphic novel que eu simplesmente adorei, pessoal. Eu adorei, eu li o primeiro volume e já li o segundo volume e estou a adorar esta história. Só não devorei mais porque são um bocadinho caros para comprar uma coisa que se lê em menos de uma hora, mas é tão colorido e agradável de olhar e com histórias hilariantes e com personagens muito interessantes de conhecer. São as aventuras destas 5 raparigas escuteiras, com desafios super naturais a atravessarem-se no caminho delas e nós vamos ver elas a lidar e resolver todas juntas. Gosto mesmo muito. Em que está o número de páginas? Esta supostamente tem 128 páginas. Este número foi retirado do Goodreads porque graphic novels não têm numeração cá dentro, com um livro normal. O número de desafio era para ler um livro de alguém que o admirasse. Eu li Elantris, de Brandon Sanderson, que é simplesmente um dos meus autores favoritos. Foi o tal livro que eu usei para o desafio extra, aquilo que eu fiz a opinião no canal e já partilhei a opinião. Vocês podem ver a opinião. Este livro é simplesmente espetacular. Tem 581 páginas de personagens fantásticas, plot intrigante e mundo de deixar qualquer um de boca aberta. Eu não tenho outras palavras para as coisas que o Sanderson inventa. E para finalizar os desafios gerais, temos o desafio número 10, que é de ler um livro de não-ficção. E eu li o Herding Cats, de Sarah Anderson. E eu espero que isto possa ser considerado como não-ficção, porque é um conjunto de pequenos quadradinhos, mas são com experiências autobiográficas da autora. Quadradinhos extremamente ileriantes, com situações que acontecem a todos nós no dia-a-dia. Não há muito mais a dizer. Se precisam de alguma coisa para relaxar, para ler rápido e dar umas gargalhadas, eu super recomendo estes livros da Sarah Anderson. E este em específico tem 112 páginas. Vamos passar para os desafios de Halloween, que são 5. O primeiro era para ler um livro de terror ou horror. Eu li Monstrous Vol. 2, da Marjorie Liu e da Senna Takeda. Eu tinha gostado bastante do primeiro volume, mas este ainda é melhor. Já estamos mais dentro do assunto, já conhecemos melhor as personagens. Gosto muito da nossa personagem principal, que está a lutar contra o monstro que existe dentro de si. 152 páginas. O segundo desafio de Halloween era para ler um policial. E este sim foi aquele desafio que eu não cumpri de todo. Eu não li nenhum policial. O que também não se apreende, porque eu não estou nem aí virada para ler policiais. O terceiro desafio era para ler um livro cujo tamanho me assustasse. E eu escolhi de Alloy of Law, de Brandon Sanderson. Não é um livro muito grande, mas é exatamente por isso que ele me assustava. É por não ser grande. Porque os livros de Sanderson são gigantes, mas são gigantes por um motivo. Porque é preciso tempo para construir aquela complexidade toda que ele tem nos seus livros. Portanto, eu estava um bocadinho reticente. Como um livro tão pequeno podia ter tamanha grandiosidade. Pelo menos aquela grandiosidade que eu estou habituada aos livros de Sanderson. No entanto, foi um livro que eu gostei muito. É muito mais leve e divertido. E mesmo em termos de plot, muito mais simplista do que o Sanderson normalmente escreve. No entanto, sei que à medida que esta série avança, as coisas vão ficar complicadas uma vez mais. Este livro tem 325 páginas e eu estou muito feliz por finalmente o ter lido. O quarto desafio era para ler um livro cujo título estivesse escrito a vermelho. E eu li The Queen of the Turling, de Erica Johansson. Foi uma releitura. É o primeiro livro da trilogia The Queen of the Turling. O segundo e o terceiro já passaram nos desafios anteriores e eu adorei esta trilogia. Muito diferente do que eu pensava que era. Nunca pensei que fôssemos onde realmente fomos com esta trilogia. É mesmo de ficar... Oh meu Deus, mas eu nunca tinha visto nada assim, trabalhado deste modo. The Queen of the Turling tem 512 páginas e é um livro com bastantes intrigas políticas. Não tem muito romance. E basicamente nós chegamos à nossa personagem principal a tomar decisões muito importantes e que vão pesar muito nas coisas que vão acontecer no reino de Turling. É bastante agradável acompanhar o crescimento da personagem principal, mas também acompanhar a evolução das relações que ela tem com as pessoas que são mais próximas. O quinto e último desafio de Halloween era para ler um livro cujo o nome do autor fosse difícil de pronunciar. E aqui encaixei Last Night I Singed to the Monster, do Benjamin A.L.R. Steins. Eu digo assim, mas nem tenho a certeza se é assim que se diz. Também era o único livro que eu tivesse lido durante este período de tempo, cujo o autor tivesse um nome assim, um bocadinho mais... Wow, wow, wow. Eu não li este livro na sua integridade durante a maratona. Já tinha lido umas cento e poucos páginas, por isso durante a maratona eu li 132 páginas deste livro. E infelizmente, ao contrário do que tinha acontecido com os outros dois livros do autor que eu li e amei, este não foi o caso. Passamos agora para os desafios de Natal, cujo primeiro desafio era ler o livro. um livro que eu achava que me pudesse trazer conforto e para o qual eu li El Deafo da Cici Bell, que me poderia trazer conforto porque me ajudava a completar o meu projeto do Diversity Bingo. Foi um livro que eu gostei de ler. É uma graphic novel que segue uma personagem principal surda durante a sua infância. É interessante, principalmente para pessoas que não têm nenhum contacto com surdez ou não sabem nada sobre o assunto. Este livro vai ajudar aqui a alguns conhecimentos interessantes e úteis. se algum dia lidarem com alguém com dificuldade em ouvir. 233 páginas com este bebê. Segundo desafio, ler um livro que te ofereceram no Natal ou que eu gostaria que me tivessem oferecido. Com 381 páginas eu coloquei aqui o Siege and Storm de Leigh Bardugo. Aqui eu já estou mesmo a encaixar livros que fugiram completamente à minha TBR original. Depois tentei incluí-los aqui nos desafios. Este sem dúvida enquadra-se porque pronto, se eu não o tivesse comprado, obviamente que adorava que tivesse sido uma prenda de Natal. Também foi uma das minhas leituras mais recentes. É o segundo livro da trilogia Grisha de Leigh Bardugo que eu também já terminei e que também adorei. O terceiro desafio era para ler um livro que me fizesse lembrar a família. E este desafio ficou a maio porque eu não terminei o livro que tinha nesta categoria, que era Harry Potter and the Order of the Phoenix e eu li até aqui. Portanto, ainda me falta este bocado. Li 502 páginas na maratona e são essas que eu vou contabilizar. Quarto desafio, ler um livro com a cor branca na capa, The Raven Boys de Maggie Stivater. Este é o primeiro livro numa quadrologia que eu tinha muita, muita, muita curiosidade e que me desapontou grandemente. Este livro tem 408 páginas e segue a história da Blue, uma rapariga que provém de uma família com poderes psíquicos. No entanto, ela não tem qualquer poder ela mesma. Apesar de ela não ter qualquer manifestação de poder psíquico, há sim uma vez em que ela vê um fantasma de uma pessoa que vai morrer no futuro. E esse fantasma é um dos rapazes de uma escola bastante famosa neste mundo e os caminhos deles vão se cruzar, aventuras muito doidas à medida que eles estão à procura de caminhos míticos e coisas que são partes de lendas. E finalmente, o último desafio de Natal e da maratona em geral era ler um livro com menos de 100 páginas para o qual eu li Giant Days. E este livro no Goodreads diz que tem 128 páginas. Eu deixei-vos estar no mesmo aqui porque neste género de graphic novels as últimas páginas são sempre capas alternativas ou coisas do género, nunca verdadeiramente história. No entanto, para ser justo, eu vou apenas contabilizar 99 páginas para este desafio. Eu adorei completamente este livro, segue a história de 3 jovens que estão na universidade, toca assuntos bastante pertinentes, sexualidade, drogas, alimentação, saúde, falta de dormir na faculdade, que nós bem sabemos, quem já o tem na faculdade, como os horários são as coisas mais indestentes. Mas, diverti-me imenso e vai ser, sem dúvida, uma série que eu vou querer continuar. Durante a maratona literária outono e inverno de 2017, li então um total de 6.567 páginas, ultrapassando, bem ultrapassado, as minhas 4.971 páginas da maratona de verão. Portanto, palmas! Esta maratona foi um absoluto sucesso, li imensos livros, cumpri os meus objetivos, ultrapassando-me a mim mesma, que era, sem dúvida, uma coisa que eu queria que acontecesse, e cumpri ainda 22 desafios e meio de um total de 25 desafios. Portanto, yes! Resta-me agradecer à Vera e à Roberta por organizarem esta maratona, que é espetacular. Cá espero por mais maratonas literárias, seja de que altura for. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até ao próximo. Bye!